A humanidade tem sede do conhecimento Esse é um convite para embarcar em uma experiência digital imersiva Nosso horizonte é cheio de desafios Encaramos pandemias, mudanças climáticas, uma população mundial crescente e recursos naturais limitados A experiência tem feito parte da rotina dos alunos na escola Honório Miranda, no centro de Gaspar O objetivo é divulgar os diferentes temas científicos pesquisados no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEN Lançar nosso olhar sobre o mundo microscópico é o que fazemos no CNPEN O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais Tudo acontece dentro de um domo instalado na quadra da escola Trata-se de uma estrutura geodésica com aproximadamente 10 metros de diâmetro Que possibilita uma experiência imersiva com o uso de projeção interna A gente tem pesquisas lá em diversas áreas do conhecimento Mas todas elas têm em comum o fato de que a gente investiga a intimidade da matéria Então a gente investiga os materiais nas escalas das moléculas e dos átomos Pensando em resolver problemas que são importantes para o nosso futuro Por exemplo, a gente tenta investigar como melhorar a agricultura Processos mais sustentáveis para a indústria Ou desenvolvimento de medicamentos E passa pelo local também tem a oportunidade de conhecer o que é desenvolvido nos laboratórios do CNPEN A gente tem vários painéis ilustrativos e interativos Que mostram como a pesquisa do CNPEN, que hoje é de ponta na América do Sul Ela pode ser visualizada por esses alunos A gente tem atividades hoje aqui do Laboratório de Biorrenováveis Laboratório de Biociências O Sirius, que é o nosso acelerador de partículas E o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, no qual eu faço parte Uma atividade que é valorizada também por professores E o principal de tudo é a proteção do meio ambiente Eles trazem ali a questão de estudos de vírus A questão de solo, da estrutura onde nós estamos localizados Então isso eu fico muito lisonjeada em estar presente E ter a oportunidade de prestigiar com os jovens Esse tipo de conhecimento, esse tipo de benefício Mas como essa ação foi parar em Gaspar? A escolha de Gaspar é porque a gente tem uma escola Que a gente faz para professores Para explicar um pouco sobre a ciência que a gente faz lá E principalmente a ciência que se faz no Sirius Que é o nosso acelerador de partículas Que é o principal projeto da ciência brasileira hoje O mais avançado E a gente tem uma escola que a gente Tenta passar um pouco para os professores O que se faz lá nesse centro E os professores que tiveram destaque Nessa escola, a gente escolheu um de cada região do país Para receber esse projeto nas suas escolas Então a professora Juliane Que é uma professora daqui desse colégio Professor Honório Miranda Ela foi uma das escolhidas para receber o domo aqui em Gaspar Além de Gaspar, o projeto itinerante Vai passar por outras seis cidades do país até dezembro Nesta segunda e terça-feira, dias 10 e 11 de outubro A ação esteve disponível para os alunos Já nesta quarta-feira, dia 12 de outubro A ação vai estar aberta para toda a comunidade Participar das 8 às 12 horas E das 14 às 18 horas Na escola Honório Miranda